Mas isso tem solução, eu te garanto, só acessar o canal do Aleluia Fala pessoal! Hoje eu vou te ajudar a resolver esse probleminha aqui ó Observe que quando eu vou aqui em propriedades, nessa pasta, a opção segurança simplesmente desapareceu Se esse probleminha está acontecendo aqui no seu PC, eu vou te mostrar como você arrumar isso Faz o seguinte, clica com o botão direito do mouse aqui na bandeira do Windows Lembrando que esse método serve para todas as versões Clica aqui em executar, e aqui agora no executar, você vai escrever regedit, esse comando aqui ó Escreveu? Clique em ok Vai abrir agora o editor de registro Essas configurações aqui são muito importantes, tá pessoal? E você tem que ter bastante cuidado Aqui, se você fazer algo de errado, pode dar tela azul ou tela branca Beleza! Eu vou deixar esses atalhos aqui ó, na descrição do vídeo, para facilitar Para você não correr o risco de fazer nada errado Aí você copia, e você vai colar aqui ó Na parte de cima, onde tem esse nome computador Você grifa Clica com o botão direito do mouse E depois clica em colar Beleza! Agora você dá o enter E aqui dentro aqui, nós vamos criar uma outra pastinha Clica com o botão direito do mouse Passa o mouse aqui em novo, e agora você vai clicar aqui ó Valor de old 32 bits Beleza! Agora nós vamos renomear Eu vou deixar também na descrição do vídeo Esse nome aqui ó, para você dar essa pastinha Que é no Seguit Tab Copia E renomeia aqui ó Clica com o botão direito do mouse e clica em colar Beleza! Agora aqui você dá dois cliques E aqui você vai colocar o dado do valor Você vai colocar zero Clica em ok Caso você já tenha essa pasta aqui no Seguit Tab Você só apenas muda o valor, tá? Beleza! Eu vou fechar aqui ó E observa que quando eu for em propriedades aqui agora na pasta Vai aparecer a opção segurança E o problema está solucionado Qualquer dúvida ou dificuldade deixa aqui nos comentários Como sempre eu te respondo o quanto antes Agora olha, se esse vídeo te ajudou não custa nada Deixa seu like e também se inscreve no canal Até o próximo vídeo então, tchau tchau!